A morte foi confirmada pelo Departamento Penitenciário do Paraná através de uma nota encaminhada à imprensa. De acordo com ela, uma briga entre três detentos durante o chamado banho de sol, em que os presos ficam no pátio da penitenciária, resultou na morte de um deles. Ele foi ferido com uma arma artesanal e morreu no local. Outro preso ficou ferido e foi atendido por uma equipe médica no local e encaminhado ao hospital. O departamento não divulgou o nome dos detentos envolvidos. Agora, uma investigação administrativa vai apurar os detalhes dos fatos.